E ae, o Edson Funk, é só lançamento bravo mesmo, hein cachorro? Foi sem querer, querendo A morena já gostou, loirinha gostou também Ruivinha já tá na pista então Vem que vem, vem que vem, vem que vem Sarrando nela, sem querer Foi sem querer Eu adoro, sarrando nela É nesse ritmo aqui, ó Eu passei sarrando nela e fingi que não tava vendo Foi sem querer, querendo Ela gostou da sarrada e foi logo se remexendo Foi sem querer, querendo A morena já gostou, loirinha gostou também Ruivinha já tá na pista então Vem que vem, vem que vem Sarrando nela, sem querer Sarrando nela, sem querer Eu adoro, sarrando nela É nesse ritmo aqui, ó E, ó Foi sem querer, querendo Foi sem querer, querendo Foi sem querer, querendo É amar DIIIIIII Tchau!